Um novo começo para Hugo Neneka, o jogador que era tido aí como um fracasso no Flamengo, brilhou no Guarani e agora é o novo goleiro do Bolonha e a estreia, mano, só tá chegando. Seguimos firmes e fortes aí nos treinamentos, focando muito em velocidade pra ele ser bastante ágil. A habilidade de goleiro é, claro, nunca podemos mudar menos do que seis. E ele também tem uma qualidade de passe aprimorada cada dia mais, meu mano. E vamos ver se no chute ele faz mais gols aí na Europa. A estreia do Nenekão é na vigésima rodada contra a Fiorentina e é na casa, mano, no nosso estádio. Vai ser jogo difícil porque a Fiorentina tá beliscando aí uma vaguinha pra próxima Champions e o Bolonha, claro, tá brigando contra o rebaixamento na 15ª posição. Galera comentando vários e vários números diferentes, olha só, a gente tá com a 12. Deram a 12 pro Nenekão, mas vamos pedir a 1? Vai que cola, né, mano? Salve, salve, molecada. Chegando então pra mais um episódio especial, né? O nosso grande objetivo é fazer o Nenekão jogar em um grande clube do futebol europeu e mostrar pra todo mundo que sim, pai, ele tem futuro. Olha aí o policial, mano. O cara tá se equilibrando naquela estaca ali. Cuidado pra não cair. Fortalece o trampo, detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e bora começar essa trajetória no futebol europeu. Vem chegando a Fiorentina, bola no alto! Neneka mergulha no cantinho pra fazer a primeira defesa. Falta batida direta, explode no travessão. Neneka tinha ficado pra trás, ainda com a Fiorentina. Mano, é pressão dos caras ali, vai rolando, bola pro meio, cabe até o chute. Agora a gente fecha bem a parede, né? O Bolonha tá bem ali na marcação. Opa, Arthur Cabral! Neneka! Neneka! Hugo Souza! E espalma mais uma! Mais um cruzamento, vai tirando, vamos lá! Neneka! Grande Neneka novamente segurando o gol da Fiorentina. Terceira grande defesa dele na partida. Uma grande estreia do nosso goleirão aqui no futebol europeu. Mas a Fiorentina segue pressionando. 70 minutos, véi. Pra goleiro não pode comemorar enquanto o juiz não apita o final. Tem tabelinha. Volta no Neneka. Nossa, olha o que ele fez. Olha o que ele fez, cara! Ele não tocou no Neneka, deu o passe no pé do Arthur Cabral. O brasileiro vai lá e guarda. Se liga na jogada. Ó, tabelinha. Vai, olha aí. Olha o que ele fez, véi. Olha o que ele fez, malandro! Mais um cruzamento. Vem por baixo. O maluco chuta por cima. Essa merece replay. O time foi jogando, foi chegando. O Neneka tava de olho no lançamento. Ele saiu frente a frente. Hugo Souza de novo. Neneka tá indo aí pra área abatida do canto. Do nosso camisa 7. Mas bateu mal pra cacete, né? Uma bola fraquinha. Fim de Papo Fiorentina 1x0. Numa bola que era pra tocar no Neneka. Me parece, mano, que ele não quis tocar no Neneka. E sim afastar a bola. Deu no pé aí do atacante. Apesar da derrota, uma excelente estreia aí do Neneka, né? O objetivo do Bolonha não é se tornar ídolo por aqui. A gente quer usar de ponte realmente, sendo sincerão, né, véi? A gente quer jogar bem pelo Bolonha, evitar o rebaixamento e receber uma oferta de um time grande do futebol europeu. 80 de over, uma partida nota 6 aí na estreia. Fora da escalação e contra a Juve, mano. Sacanagem. E o Bolonha perdeu por 2x0. A gente vai se afundando, hein? 16ª posição. No banco contra o Milan. Outra sacanagem aí pro Neneka. 1x0 pra eles. Olha o Bolonha se afundando agora pra 17ª. 17ª, última posição fora da zona. Fora da escalação contra a Inter de Milão. Os times gigantes aí do futebol europeu aí, aqui na Itália, né, aliás, não dão chances aí pro Neneka. Ele sempre é banco e o time perde de novo. Só vamos então, rapaziada. Se liga no jogo que o Neneka teve a chance. É contra o Monza. Justamente o primeiro time aí na zona do rebaixamento. Há uma posição à frente, atrás do nosso time. Então tu tá ligado, né? São 20 pontos contra 18. Quem perder esse jogo tá na zona do rebaixamento. E o Neneka ganhou a número 1, tá? Com moral, apesar de não ter jogado contra os 3 grandes da Itália. Opa! Já, véi? Já! 2 minutos de partida tem gol do Bolonha. Marco Arnautovic é o nome dele. Saca só como foi o gol, mano. Camisa 7 toca pra ele e bate de longe. Goleirão não busca. E o Monza tem uma defesa muito ruim. Ou o nosso time tá jogando, né? Mais uma grande chance aí pra fazer o segundo. Segundo tempo tá rolando e olha outra chance. O Monza não chega. O Bolonha só pressiona. E os caras tão aí no ataque. Bola cruzada. Tava preparado ali o Balotelli, mano. Ele mesmo, o atacante do Monza. Vem mais uma jogada com os caras, mas já perderam. Volta aí com o pai. Nenécão. Vamos lá. Sai de boa. Olha o Balotelli chegando. Nené, que esperto. Fim de papo 1 a 0 pra cima deles. É o suficiente pra gente permanecer aí na frente, né? Fora da zona do rebaixamento. E é clássico, molecada. O adversário de agora é o Parma. E tem aquela conversa toda antes da partida. E sempre, como sempre, tem os penetras, né, mano? Os espiões do adversário ali ao fundo. Olhando toda a conversa. Visualizando e ouvindo também. Só vai então, rapaziada. É embola rolando contra o Parma. E olha só a neblina, né? Tem lugar que fala serração, eu embolei tudo. Mas tá aí. Tá aí em campo e vamos pro jogo. Parma já chega na primeira batida. Cara, cara com o Nené. Chute vai à direita. Parma de novo aí contra o Auré. Tocou pro Tutino. Tutino pro meio. Tem espaço. Vai bater. Bateu. Voltou. Tirou a defesa do Bolonha. Ah, mano. Bugou o comando, véi. Do nada aqui parou o comando do Nené. Ele ficou bugado dançando. Não consegue chutar a bola. Ah, véi. Para. Quando isso acontece, mano. Quando dá esse bug aí, é revoltante. Vai o Parma de novo. Agora funciona, né, comando. O Nené faz grande defesa. Aí, cara. Chegou. Bateu no cantinho. O Hugo Souza. Mostra o replay que a gente quer ver. Essa defesaça do paredão do Bolonha. Na tabela, um chute rasteiro. Perigosíssimo. Nené. A gente tá com reflexo apuradíssimo, manos. Tem esse canteio. Bola sobrando pro Traoré. Vai carimbar. Ah, Nené. Nené. Sem dar rebote. Vem os caras ainda no primeiro tempo. Tentando o segundo gol. Vai pra bater. Fez a finta. Achou espaço. Deu toque no Denis. Limpou de novo. Cruzamento pro Bruneta. Voltou no Cassata. Segura firme, Nené. Vai estourando o tempo aí, mano. 51 minutos. Fim da primeira etapa. E a nossa chance do gol do empate aí já na segunda etapa. Mano, se liga. Teve. Teve espaço pra chutar. Mas mandou mal demais. Enfiou essa bola. Tabelo chegou pra bater. Essa não dava pro Nené. Que a gente quase tocou nela. Mas é o segundo gol aí da Florentina. Da Florentina não, né, mano. É o segundo gol do Parma. E olha só como foi a tabela. Girou, bateu. Quase. Quase, mano. O time tá lá no ataque. Vamos ver qual leva aí. Batida de longe. Tocando a trave. Sai em tiro de meta. Ou nem tocou na trave. Olha só o replay da jogada. A chance de diminuir. De repente voltar aí pra partida. Chute de longe. É. Passou perto do Buffon. Nené. Nené ali no ataque. Tentou a finta. Volta a jogada. Vamos lá, time. Aparece o Nené. Que é o primeiro dele no ataque. Desde que chegou aí no Bolonha. Linha de fundo. Cruzou na medida. A defesaça do Buffon. Sensacional, mano. E no rebote. Acaba o jogo. Nené cruzando bem. E o Buffon salvando. Uma bola muito, muito venenosa. Seguimos aí na Sina, cara. De sair dessa zona do rebaixamento. Estamos aí a três pontos do Parma. Que era justamente o adversário de agora. Nené fora aí. Contra o Relas Verona. O Bolonha perde em casa por 3x0. E se aproxima ainda mais. Fora também do jogo contra a Sampdoria. E vamos ver, cara. Bolonha perde de novo, mano. Mas esse time não ganha uma. Quando a gente não joga. E quando joga também. Tá difícil. Outro jogo, velho. Fora. Mas pelo menos a gente vence por 1x0. 28ª rodada. Vamos então, hein, mano. Jogo contra o Genoa. Agora sim. O Nené está de volta em campo. Aí representando o Bolonha. Vamos tentar defender muitas novamente. E fazer o nosso nome nessa temporada. E de novo os caras vêm ali. Bola para o Hernani Júnior. Tocou, tabelou. Ficou na boa. Nenéca. Boa, meu goleiro. Esse canteio já é cobrado. Passou triscando a cabeçada ali no rebote. E entra as pernas. Entra as pernas do Nenéca. Mas não é frango não, né, velho. Bola queima a roupa. O cara já chegou batendo. E tinha, mano, alguns jogadores dando condições ali. Segurando a trave. É, não foi embaixo, hein. Eu acho que não foi. Não foi, mano. Olha aí. Olha. Ah, bugou, velho. Ah, mano. Eu não aguento. Eu não aguento. Bugou, cara. Olha só onde essa bola atravessou. O Nenéca ia fazer outro milagre, cara. Hoje, só no episódio de hoje, dois bugs bizonhos aí da Konami. Um controle não funcionou. E esse ainda pior, velho. Porque a bola atravessou a coxa do Nenéca. Olha aí, mano. Olha aí, mano. Pra você ver por todos os ângulos possíveis. Um assalto. Um assalto aí da Konami. Tem empate, hein, cara. Tem gol do Dinova. Rodrigo Palacio. Deixa tudo igual e se liga no nosso esquema. Só na base da tabela até chegar sobrando depois de um chute. No pé do artilheiro. Um a um, cara. Vamos lá que um pontinho agora tá salvando a gente. E ele domina dentro da área. Dá uma penteada. Caiu. O juiz vai dar pênalti. E é o que ele tá marcando. Penalidade máxima pro Dinova. É hora do Hugo Nenéca mostrar todo o seu talento. E pegar mais um pênalti pra segurar o empate, cara. Um pontinho pra gente. Olha aí o lance. Foi bem mamão, né, o Domingues aí. Realmente é um pênalti de verdade. Não foi errado. Hernani Júnior. Morre ele e o Nenéca vai, Nenéca vai, Nenéca. Nossa, mano. Goleiro de um lado, bola do outro. Como pra piorar, mano. Fora do jogo aí contra o Sassuolo. Ao menos a gente empata em 0x0 em casa. E soma aí a 17ª posição com 4 pontos à frente do Parma. Nenécao preparado pra encarar o Dinesi, mano. E até o momento a gente mantém aí os 80 de over. Tá difícil de crescer nessa bagaça. O progresso do Nenécao. Olha aí, cara. Tá subindo, né. Tem expectativa de evoluir até os 26 anos. Mas sem não, hein, cara. Sem não. Detona aí no like. Se inscreve. Se não inscreveu ainda, seu vacilão. Tamo junto sempre. Confira um dos dois vídeos da tela. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, f...